Vai tocar o caminhão aí, vem aqui me conhecer Vamos dar um abraço pra comunidade, Daniel Pra ação e pra comunidade, pros amigos aí do Jair Os parceiros da estrada, Deus abençoe todo mundo aí Amém, vem aqui no posto, vem me conhecer aqui Tamo aqui no Maranhão, no posto Magnolia Um abraço aí, Daniel, muito obrigado Ganhei um presente dele, cadê onde é que eu botei o presentinho? Deixa eu ver aqui atrás, ó Ó, agora sim, agora tô abençoado mesmo, hein Sem chance agora, tamo demais Obrigado, Daniel, tudo de bom Tudo de bom, cara Tem que mostrar isso aqui pra vocês, ó O que que esse louco fez, ó O Daniel, ele segue o pé da letra Todas as dicas que eu dou no diário de bordo aí, ó Pra não esquecer, cara É, pra não esquecer Ele pega um caderninho e anota tudo ali, as dicas ali, ó Ele tá atrás de um serviço de motorista Aí ele coloca ali, ó, a foto Repara aí minha letra, não É, diário de bordo de um caminhoneiro Aqui Todas as dicas que eu dou na estrada, ele vai anotando Ele vai anotando ali, ó Ele vai anotando as dicas que eu dou A letra só eu entendo, né É, pra ele não se perder na estrada aí, ó Cara, é brincadeira isso aí, né Não tem preço, né, galera Aí vocês ficam falando que eu não consigo Eu tenho um jeito que não ajuda Aí, ó, tem tudo que a gente, ó As rodovias que são ruins, ele vai anotando Muito buraco aí Bisco de assalto aí do Pedro Bisco de assalto Ele vai anotando todas as dicas que ele vê no vídeo Ele vai anotando, ó Como que faz tal lugar As paradas Regulação de freio É, regulagem de freio Ele vai anotando tudo, ó Pra memorizar com mais facilidade, né Isso é incrível É isso aí mesmo, Daniela Um abraço aí Valeu, cara Assim é show de bala